Hoje eu tô aqui de uma forma diferente, viu minha gente? Hoje eu tô aqui, né, pra oficializar pra vocês, né, e só agradecer, é um momento de gratidão. Eu tô deixando a TV Iratu, certo? Meu último dia oficial foi na terça-feira de carnaval, né, cumprindo aí o carnaval, que foi maravilhoso. E não tinha como, né, ir embora e não passar aqui e não me despedir dos amigos, não me despedir de toda a equipe, né? Eu tô na TV Iratu desde 2007, né, junto com o Pida, e esse ano de 2023 foi um ano muito mais envolvido com a emissora, oficialmente, né? Junto com o Alex, apresentando o universo diariamente aqui, né, trabalhando, fazendo um programa diário, é realmente uma coisa louca, né? Precisa de muito mais dedicação e tudo mais. Então, eu tô aqui me despedindo dessa emissora, agradecer a todos os amigos que eu fiz aqui, e agradecer toda a diretoria sempre, né, que estiveram ao meu lado, Ana Coelho, Thiago Coelho, né, João Coelho, um grande abraço, certo? Ney Bandeira também, que foi um cara que sempre me deu um grande apoio aqui dentro, a todos os amigos que já não fazem mais parte da emissora, mas que eu tô levando, né, no coração sempre, né, na amizade sempre. Quando a gente se encontra, é sempre uma felicidade. Foram anos, né, de trabalho, foram anos, né, de tanta experiência gostosa aqui, e a gente encerra, né, o ciclo, podemos dizer, de uma forma muito bacana, né, pros dois lados, tanto pra mim, quanto pra própria Tegiratu, quanto pro próprio Pupida. A gente tá encerrando esse momento, assim, ó, de uma forma leve, de uma forma muito tranquila, e um momento de agradecer. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Despedidas, geralmente, são, né, feitas com muita tristeza, né, às vezes com amargura e tudo, e essa aqui não, a gente tá se despedindo de uma forma muito leve, né, com muita gratidão, com muita alegria, na verdade, porque projetos bons vão vir, né, a Tegiratu tá vindo aí com seus 55 anos pra celebrar com uma programação que vai ser incrível, eu não tenho dúvida disso, e a gente encerra esse ciclo assim, ó, beijos, abraços e agradecendo. Muito obrigado, Alex, muito obrigado a todos da Tegiratu, mais uma vez, 4.1, Salvador, meu amor, Bahia. Muito obrigado. Olha, olha, a gente preparou uma homenagem pra você, a gente quer que você acompanhe, claro que sim, como não? Então, por favor, gente, pode soltar aí, pode rodar. Hoje nos despedimos não apenas de um apresentador carismático e talentoso, mas de um verdadeiro amigo e companheiro de jornada que marcou profundamente a história da TV Aratu e de cada um de nós que tivemos o privilégio de compartilhar momentos inesquecíveis ao longo desses mais de 20 anos. Muito obrigado, fico feliz. Desde os primeiros passos do PIDA, em 2003, você nos mostrou o verdadeiro significado de paixão pela comunicação. Da entrega de CDs e ingressos à fotografia, seu envolvimento foi total, refletindo o amor que você sempre teve pelo seu trabalho e pelo contato direto com as pessoas. Sua honestidade, carisma e dedicação transformaram o PIDA em um programa indispensável para os baianos, levando alegria, informação e a melhor cobertura dos eventos da Bahia e do mundo. Seu legado também ficou em todos os eventos e participações especiais em matérias para o SBT. Recordamos com carinho as histórias compartilhadas, as risadas, os desafios superados e, acima de tudo, o crescimento conjunto. Você, ao lado de Erika Saraiva, Luciana Fialho e tantos outros, construiu uma trajetória de sucesso, inovação e muita emoção. A sua capacidade de se reinventar e de trazer sempre algo novo para o público é algo que sempre admiramos e que, sem dúvida, deixará saudades. Sabemos que despedidas são momentos de reflexão e gratidão. Gratidão por tudo que vivemos, pelas lições aprendidas e pelos momentos que, graças a você, se tornaram memoráveis. Seu legado na TV Aratu, no PIDA e em Nossos Corações é eterno, marcado por um trabalho que transcendeu as barreiras do entretenimento para tocar verdadeiramente a vida das pessoas. Ao seguir para novos horizontes, desejamos que essa mesma paixão e dedicação que você sempre demonstrou conosco te acompanhem, abrindo caminhos para novas conquistas e histórias tão ou mais ricas e significativas. Que o futuro reserve a você oportunidades brilhantes e que seu talento continue a ser um farol de inspiração para todos nós. Sempre com a mensagem de paz. Léo, você sempre será parte da nossa família. A saudade será grande, mas o orgulho e a admiração por tudo que você representa para nós e para o público que te acompanhou durante esses anos são ainda maiores. Boa sorte, querido amigo. Que a sua jornada seja repleta de luz, sucesso e novas aventuras. E lembre-se, a casa sempre estará de portas abertas para você. Um beijo da equipe da TV Aratu, que Deus te abençoe e que o Senhor do Bom Fim guie seus passos. Ah, vocês me pegaram desprevenido aqui, viu? Rapaz, que mensagem linda. Alô, dona Monique. Esse texto fabuloso, essa narração maravilhosa. Pô, gente, muito obrigado aí pelo carinho. Muito obrigado por essa linda homenagem mesmo. Tudo que foi dito aí no texto é verdade, assim, sabe? É uma história que se confunde, né? A do próprio Pida, junto com a TV Aratu. A gente veio para cá quando nós tínhamos apenas três anos de programa. E já temos 20, né? Então, assim, tem muita história a ser dita. Tem muita história que foi contada. E tudo aqui dentro da TV Aratu. Obrigado. Obrigado mesmo de coração mais uma vez. Eu agora vou dar um timezinho de alguns dias, algumas semanas. Dar uma descansada, porque é necessário. E aí depois a gente vai voltar à batalha. Mas que linda homenagem, velho. Estou emocionado aqui. Muito obrigado mesmo. Você é uma pessoa do bem, Léo. Você é uma pessoa que realmente todo mundo preza muito. Todo mundo... Acho que das poucas pessoas que eu conheço que eu não vejo ninguém falar mal, essa pessoa é você. Obrigado. Por onde passa, deixa amigos, né? É uma pessoa do bem, que nunca quis prejudicar ninguém. E que Deus te abençoe de verdade. Por isso que você é esse sucesso de hoje. Muito obrigado. Isso daqui é em nome de toda a equipe da TV Aratu, representando o seu brilho, o seu sucesso. Tantos anos de carreira que a gente sabe que vai prevalecer aí. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Estou muito feliz, lisojeado com toda essa homenagem aqui, certo? Passa um filme na cabeça, né? Passa um filme na cabeça com tantas histórias incríveis. Eu de cabelo grande na época da pandemia. Eu... Só tenho a agradecer, gente. Agradecer mesmo. Com tantos projetos que eu estive aqui desde o momento, fazendo Aratu Folia, todos esses anos de SBT Folia, Arraia do Galinho. Tantos projetos incríveis em que eu estive presente. Então, só agradecer. A TV Aratu, um beijo pra vocês. Muito obrigado a todos os amigos, toda a diretoria. Que os 55 anos sejam comemorados agora em 2024 de uma forma maravilhosa e grandiosa, como é essa emissora. A gente tá no carnaval, a gente tá nas ruas, a gente vê o carinho que o povo tem pela TV Aratu. Um grande beijo, muito obrigado. Beijo, viu? Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Toda a equipe aqui, ó. Toda a equipe, a cada um, a cada funcionário, cinegrafista, produtor, técnico, certo? Vocês não têm ideia o que é fazer televisão, certo? A gente precisa de cada um pras coisas acontecerem da melhor forma. Equipe TV Aratu, um beijo. Muito obrigado.